Na hora que tu sentar, vai ver que isso não é fácil Precisa posicionar a cadeira no lugar Mas não vem me contradizer, trouxe essa cadeira pra você É bem fácil de sentar, é só se posicionar que tá de parabéns Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns, parabéns Já que você está cantando, vou te falar uma coisa Eis a questão, eu não quero sentar nessa cadeira Mas se você não quer sentar, vem sentando em outro lugar E agora não é devagar, tu vai sentar até se acabar Nem vi me contradizer, porque eu sei que você vai gostar Na hora que tu sentar, vai ver que isso não é fácil Precisa posicionar a cadeira no lugar Mas não vem me contradizer, trouxe essa cadeira pra você É bem fácil de sentar, é só se posicionar que tá de parabéns, parabéns Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns, parabéns Já que você está cantando, já que você está cantando, vou te falar uma coisa Eis a questão, eu não quero sentar nessa cadeira Mas se você não quer sentar, vem sentando em outro lugar E agora não é devagar, tu vai sentar até se acabar Nem vi me contradizer, porque eu sei que você vai gostar Que moleque sem falta de educação, viu? Então o vídeo vai ficando por aqui galera, se você gostou Clique em gostei aqui embaixo aí E comente alguma coisa da paródia aí Ou comente se você quer que eu faça outra Ou comente o que você quiser E se inscreva no canal, pra sempre que eu postar vídeo Você ficar sabendo E tchau E tchau